Fala galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Thiago, hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo para o meu canal e hoje o vídeo vai ser o melhor aplicativo para fazer para editar vídeo no YouTube. Os melhores tem dois aplicativos, só que eu só sei usar um só, porque o outro é meio complicado, trava muito, mas se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal e eu cheguei aos 25 inscritos hoje, às 5 e meia da manhã, cheguei aos 25 inscritos, estava com 9 inscritos, agora estou com 25. Isso significa muito para mim, então vamos para o vídeo, vocês vão ir na Play Store aqui ó, aqui na Play Store, se vocês quiserem baixar isso aqui também, é o vídeo editor, para o vídeo, instale, que eu vou fazer isso daqui também, eu vou ensinar como fazer, vocês instale isso aqui se vocês quiserem, mas se vocês não quiserem, não precisa instalar não. Aí vem aqui e bota, aí vem aqui e bota, legende, aí aperta para pesquisar, aí vai ser esse primeiro aqui ó, legende, anime, texto em vídeo, vocês vão instalar e vão abrir. Mais tarde, aqui não é uma coisa de editar vídeo, tipo, se você ganha muito inscrito, tipo, você ganha 100 inscritos hoje, aí você faz um agradecimento, você bota, eu vou botar aqui, muito obrigado pelo 25 inscritos. Aí eu vou apertar aqui, aí eu vou apertar aqui, se vocês quiserem botar imagem atrás para postar alguma coisa, botar imagem, aí vem aqui e aperta, olha lá, muito obrigado, aí aperta aqui, aí vocês vão escolher o tema, só um agradecimento, olha lá, muito obrigado pelos 25 inscritos. Aí aqui embaixo, aí aqui embaixo, tem aqui, 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 aplicativo para você fazer agradecimento pelos inscritos tem como fazer vídeo e botar e botar esse negócio e escrever alguma coisa mas esse vídeo que eu tô fazendo não é sobre isso é só fazer um agradecimento que você ganhou os inscritos eu fiz no meu canal Thiago Souza e aqui você escolhe aqui você escolhe percebendo errado aí você escolhe em preto só que não tá aparecendo preto por causa que também tá com foto atrás aí você pode escolher foto pode deixar se você quiser deixar assim mesmo ou pode botar assim é se inscreve apertar aqui também ou vai entrar se inscreve se inscreve e se você gostou desse vídeo não não esqueça seu like inscrever no meu canal a não opa esquecemos de mais um detalhe esse aqui ó vídeo editor já ia finalizar o vídeo sem falar do outro esse aqui você vai vir criar vídeo se você um vídeo que você criou quer editar ele botar alguma coisa e vem criar vídeo a venda os vídeos que eu quero que é o meu peguei daqui o peguei aqui mesmo apertar aqui nesse negócio que tá aqui em cima lá em cima apertou baixar o volume aqui né e vamos apertar aqui duração duração aqui não precisa de nada aí você quer escolher uma música e você quer escolher uma música vamos botar o aí se você quiser escolher foto quando o vídeo tiver terminando se você quiser botar uma foto no final igual eu eu fiz um vídeo puxando de uma roda então vou botar foto de uma roda né vou botar eu vou botar essa daqui ok vamos lá vamos lá para o final o vídeo a viu apareceu uma foto minha você pode colocar várias fotos você pode botar várias fotos você pode botar você pode digitar, fundir os vídeos, você pode fundir, vamos fundir um aqui, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é a mesma coisa, você pode fazer várias coisas, ah, e lembrando, eu deixo de botar a música de novo, eu quero botar a música, aí eu quero vir aqui, porque sem querer eu sair, né, peraí, fazer de novo aqui, fazer de novo aqui, ó, pra vocês verem, o negócio aqui, que eu não fiz, né, deixa eu botar a música, botar aqui, galeria, botar foto, aqui, aqui, pronto, até no final, na próxima foto, na próxima foto, e outra coisa, vocês vão fazer, quando você for salvar o vídeo, aparece isso, resolução padrão, resolução Instagram, vocês apertem Instagram, aí vai estar a exportar, vocês vão esperar, vocês vão esperar de 1 a 2, a trans, a transcodificar o arquivo, e depois que você esperar, vai salvar o vídeo, você salva o vídeo na sua galeria, e se você gostou desse vídeo, eu não vou salvar, né, por causa que, eu já tenho, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, que vai ajudar muito, que eu cheguei às 20 inscritos, tô muito feliz, não é muito, né, mas eu tô feliz, mas, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e até o próximo vídeo, fui!